A Direção Nacional de Inventário e Gestão de Bens e Móveis prepara atualmente 36 veículos aos convidados internacionais que irão participar na comemoração do Dia da Restauração da Independência. Os 36 veículos vão ser destinados aos convidados de VIP e VVIP que irão participar na comemoração do Dia da Restauração da Independência e a cerimônia de investidura do Presidente da República. A Diretora Nacional de Inventário e Gestão de Bens e Móveis, Timóteo Marques, disse coordenar-se com a comissão de organizadora para garantir o sucesso destes eventos. O patrimônio de Estado disponibiliza 36 veículos aos convidados de VIP e VVIP. Alguns destes transportes estão a ser preparados na Oficina Nacional. Aguardamos então o número de convidados a fim de destacar os veículos com a marca Cambry, Alfa, entre outros. A entidade disponibiliza também autocarros para as delegações, segurança e serviços protocolares. Verônica Barros, sedele do hotel na reportagem.